O desespero bate as portas de Asta e seus companheiros quando Gaut é acertado em cheio por um golpe de Dante deixando o personagem entre a vida e a morte. Com essas consequências, Asta desperta mais poderes da anti-magia e parte para confrontar Dante. Mas será que os novos poderes do Prota serão suficientes para parar o líder da tríade negra? Música Yo Geeks, aqui é o MP e você está no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 243 de Black Clover. Sim pessoal, depois de vocês muito, muito pedirem, voltamos ao formato original de análise aqui no canal. Vamos ver aqui, são experiências, eu não me canso de testar formatos aqui. E eu também não me canso de voltar atrás quando um formato não dá muito certo. Então estamos voltando ao estilo clássico aqui do canal para as nossas análises semanais. Basicamente, se você já chegou nesse vídeo, deixa o like aqui, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. E se você quer ler o capítulo 243 de Black Clover, não perde tempo, entra lá no Discord do canal do Geek Brasil que o pessoal do Esquadrão 104 está fazendo a tradução neste exato momento. Eles estão trabalhando na tradução para que basicamente vocês consigam ter uma melhor experiência assistindo esse vídeo e também já acompanhando o mangá. Bom, o que foi o capítulo passado, o capítulo 242, que acabou com aquela cena, aquela espada ali do Dante entrando dentro do corpo do Gaunt e fazendo com que esses poderes do Asta, os novos poderes do Asta fossem despertados. Gente, muita informação neste capítulo 243 que começa já demonstrando que o impacto, gente, o impacto dos novos poderes que o Asta acabou tendo, acabou desfazendo o poder do Dante, desfazendo a magia de gravidade do Dante. E toda a preocupação, toda a colocação para o Gaucho é deixado por enquanto até um certo momento do capítulo que a gente já vai falar deste momento. O mais interessante que teve neste capítulo 242 e também agora no 243 é que um comentário no vídeo aqui do canal do Geek Brasil foi que acabou me trazendo uma luz bem interessante de que essa luta do Asta versus o Dante está parecendo muito a luta do Naruto versus Pain. A gente tem um menino que tem um poder selado dentro de algo e também temos um cara, um vilão que usa a magia de gravidade. E isso faz com que o Dante, Pain ali, acabe utilizando uma magia para ferir alguém que o Naruto barra Asta amava e que acaba despertando este poder. Pode ser uma homenagem, pode ser alguma coisa ali envolvendo as obras, mas que não podemos deixar passar em branco de uma forma bem interessante. Como o Tabata conseguiu fazer um paralelo, não falo que é uma cópia, porque cara, hoje em dia é impossível, praticamente impossível criar algo 100% original, mas que foi uma referência muito bem trabalhada em Black Clover. A gente observa a evolução do Asta ali, conforme o capítulo vai avançando, conforme as lutas vão acontecendo, de que o Asta agora está completamente ali imerso a anti-magia. As únicas coisas que realmente não aparece, que o personagem não está utilizando, sendo coberta ali pela anti-magia, é que uma das suas pernas ainda está em seu estado natural e uma parte do seu corpo, até mesmo no capítulo, acaba deixando isso muito exposto, é que ele está babando ali de raiva, de fúria, para aquilo que o Dante fez com um dos seus colegas. Dando todas essas informações, no começo do capítulo, Asta parte para cima do Dante, contudo, mas os seus poderes não geram nada no personagem, que até mesmo fala que aquele poder, ou aquele tipo de ataque, não vai surgir nenhum efeito nele. Aqueles poderes ali, cara, isso aí não vai fazer nem cosquinha em mim, e o Asta acaba sendo provocado pelo líder da tria de negra. E aí, no meio da batalha, no meio daquelas circunstâncias que estão acontecendo entre o Asta e o Dante, surge uma figura negra. A gente tem o entendimento ali até então de que a Megícola estaria dando os poderes tanto para o Dante, para o Zenon e também para a Vânica. Mas não, não, gente. Não, porque a Megícola ainda não é o demônio mais forte que apareceu em Black Clover. Porque agora temos o conhecimento de um cara chamado Lucifer. Um demônio chamado Lucifer, que no nosso mundo é realmente algo bem, bem cabuloso, assim, de pensar, né? Podemos dizer assim, de algo, se você é cristão, você sabe do que eu estou falando. Mas em Black Clover é algo que, cara, é de paralisar ali, né? Um nome é algo de paralisar. E ele está conversando com o Dante ali sobre essas circunstâncias, sobre tudo de que está realmente acontecendo naquela batalha, sobre não ter o entendimento de quem é esse bendito demônio que está utilizando a anti-magia. Ele não conhece essa pessoa, ele não conhece esse ser, então dá o entendimento de que não. Toda a teoria de que ele foi realmente refutado, que foi excluído do clã dos demônios, parece ser alguém ali que surgiu do nada. Parece ser um ser ali que surgiu do nada, que está tentando utilizar o Asta, pelo menos aquilo que dá para entender, que está tentando utilizar o Asta para conseguir chegar em seu objetivo, que até então a gente não sabe. Pode ser o caos? Pode ser a anarquia? Bom, não sabemos o que esse demônio da anti-magia está disposto a fazer. E isso, cara, essas informações do Lucifer para o Dante acabou deixando o personagem ainda mais focado e interessado nos poderes do Asta, dizendo que ele será crucial para a tria de negra. Então o Dante vai para cima do Asta, utilizando ali o seu poder da gravidade, né? Acaba jogando uma rocha para cima do Asta. E agora a espada do Asta tem ali umas curvaturas, né? Ela meio que vai fazendo como o braço do Luffy faz lá em One Piece, né? Que vai fazendo uns bagulhos loucos, quando ele vai utilizando o poder ali da quarta forma, né? Ou podemos dizer, a quarta marcha que o Luffy tem. Então o Asta agora consegue fazer isso com a sua espada, né? Porque a sua espada vai tomando ali uns sentidos, meio que de como se fosse uma snack, daquele joguinho do snack, e acaba trucidando essa rocha que vem para cima dele. Nesse ponto a gente pode também observar que os poderes do Asta também evoluíram e que o Dante está começando a penar um pouquinho contra o nosso Prota. As coisas também estão feias demais para o trio que estava ali na base dos Torozeiros. Estou falando de Vanessa, Gauche e também para o Grey. Quando a gente começa a ter essa noção de que a Vanessa realmente está desesperada por não ter mais a Rouge junto com ela, né? Que o Dante acabou inutilizando o seu poder. Ainda não entendi como que ele acabou fazendo isso. A Grey está ali paralisada. Ela está em estado de choque observando, pelo que parece, os últimos momentos do Gaunt. E que todas essas circunstâncias podem fazer com que a personagem interaja ou não. Mas segura um pouquinho que eu vou falar isso mais profundamente no final do vídeo. E temos também o Gauche indo dessa para melhor. Então a gente percebe que não está nada fácil. E que se o Asta for derrotado ali nessa batalha, gente, só o Yami mesmo para salvar e botar realmente o Dante para correr. O embate do Asta e do Dante, cara das páginas, que vão se submetendo ali é cada vez mais épico. Cara, se a animação de Black Clover fosse algo ali, pelo menos do padrão para cima, seria algo muito, muito bacana de assistir. Mas é o que a gente tem ali sendo entregue pela essa animação, tudo que acaba realmente acontecendo em Black Clover. Deixa eu deixar aqui minha decepção para lá. Mas o Asta acaba indo para cima do Dante e acaba, cara, conseguindo acertar o personagem. Ele arranha a cara do Dante e o líder da tria de negra, indignado com toda aquela situação, fala para o Asta quem você pensa que é para conseguir me arranhar. E ali, bravo, irritado, mas ao mesmo tempo empolgado, ele parte para cima do Asta e o capítulo 243 acaba. Bom, temos ali alguns questionamentos, alguns pontos. Deu para entender que o Asta não está fora de controle neste capítulo, que ele não está ali como o Naruto ficava no seu modo Kyube, na quarta cauda ou na quinta cauda, até mesmo na sexta cauda contra a luta do Pain, ele está tomando controle ali do poder. Eu ainda não entendo porque o Asta não utiliza algumas partes do poder da anti-magia, como conseguir manipular elementos, como ele fez lá no começo, lá na saga da Dungeon, onde o Yuno acabou encontrando a Sylvie, e porque ele não se comunica também assim com o demônio que está dentro do seu grimório. São coisas interessantes ali que o Tapata ainda vai poder nos explicar, mas que ainda deixa a gente curioso. Outro ponto interessante, e agora sim que eu vou falar sobre isso, é a morte do Gaunt, e que eu não acredito que vai acontecer por causa de uma fala da Grey neste capítulo. A personagem acaba dizendo ali que ela não tem nada a oferecer para o Gaunt, mas engano dela, né? Porque ela pode se transformar em qualquer coisa. Pelo que parece, a gente já viu ali na saga de Black Clover que ela até mesmo consegue se transformar em objetos, né? E aquilo que ela mais precisa é se transformar em algo para conseguir curar o Gaunt. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu estou com expectativa lá embaixo da morte desse personagem, mas se realmente acontecer, vai ser algo muito impactante para essa saga, e eu vou aplaudir muito o Tabata por essa ousadia de ter conseguido matar um dos touros negros com o poder mais eficaz que a gente tem até este momento. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam deste capítulo. Black Clover nos últimos capítulos, nos últimos sagas, tem ficado cada vez mais inexplicado, cara. De tão empolgante que a obra está sendo. E se você quer ajudar aqui no canal, você pode ser membro aqui por apenas R$ 7,99 ao mês. Gente, tem muitos benefícios, você pode conhecer eles aqui, clicando no Seja Membro, no botão de Seja Membro. e um dos benefícios que eu vou destrinchar aqui para vocês é que você pode conversar comigo diretamente pelo grupo no WhatsApp ou particularmente pelo Discord. Lá a gente pode realmente ter ali uma ideia, você pode me dar uma ideia de teoria, uma ideia de vídeo, aquele mangá que você quer que todo mundo leia, mas que parece que só você leu. Sim, eu posso dar uma chance através das circunstâncias e você pode ajudar o canal do Geek Brasil quando você acessa e assina ali o clube de membros. Então, dá essa chance para o canal do Geek Brasil para a gente crescer ainda mais. Isso é tudo, pessoal! Valeu!